Carleano Divulgações Tá sempre na balada, vai curtir, gosta de sair Ela tá na pista e todo mundo olhando Sempre provocando, tá se insinuando Ela é um mulherão Mas gosta de impor, tem respeito, meu amor O relógio tá marcando a hora certa pra voltar Vai brotar, vai brotar Na casa do seu papai Vai sentar no pai Vai sentar, vai sentar Vai sentar gostoso Vai no colinho do seu papai Vai sentar no pai Vai sentar, vai sentar Vai sentar gostoso Vai no colinho do seu papai Vai, vai Joga o passinho com a dovieira Tá sempre na balada, vai curtir, gosta de sair Ela tá na pista e todo mundo olhando Sempre provocando, tá se insinuando Ela é um mulherão Mas gosta de impor, tem respeito, meu amor O relógio tá marcando a hora certa pra voltar Vai brotar, vai brotar Vai brotar na casa do seu papai Vai sentar no pai Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar gostoso Vai no colinho do seu papai Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai quicar gostoso Vai no colinho do seu Vem, vem, vem Vai sentar, vai sentar No colinho de papai Vai sentar gostoso Vai no colinho de papai Vai sentar no pai Vai sentar, vai sentar Vai quicar gostoso Vai no colinho do seu papai Vai, vai Caduvieira 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 Caduvieira